Fala pessoal, esse final de semana eu assisti a série da Netflix sobre o João de Deus. Cara, se você não assistiu essa série ainda, pare tudo que você estiver fazendo e assista. É claro, se você passou por algum episódio semelhante na sua família, é bom que você esteja próximo às pessoas que você ama, porque você não vai suportar. É muito forte. Existe uma série também produzida pela Globoplay, se eu não me engano, escrita por Pedro Bial. Pedro Bial que denunciou o João de Deus. Ele encontrou as primeiras vítimas que tinham coragem para mostrar o rosto e aí ele pôde trazer a reportagem enfrentando muitas barreiras jurídicas, porque o cara era extremamente poderoso e com muita coragem o Pedro Bial trouxe a denúncia e tudo começou a acontecer. Na minha opinião, merecia um prêmio para esse trabalho. E assistindo a série da Netflix, que é um estudo profundo sobre a mente psicopata religiosa, você aprende bastante sobre muitos pastores que já denunciamos aqui no nosso canal. Cara, é o mesmo modus operandi, é o mesmo padrão mental doentio, é o mesmo público que segue essa gente. Só muda a placa, só muda a instituição religiosa. Mas as focas fãs são as mesmas. Quissá não habitam um lado e outro, né? Quissá não oscilam, né? Entre as religiões aí. Mas tem uma diferença básica. Tem uma diferença gritante, na verdade. Se um pastor realizasse 15% do que João de Deus realizava dentro do seu galpão lá em Abadiânia, cara, eu tenho certeza que seria impossível chegar perto deste homem. Seria impossível tocá-lo, porque apenas revelando o seu CPF e te prometendo ali meia dúzia de estupidez, você já é capaz de matar e morrer por ele, já é capaz de dar tudo o que você tem. Imagina se o cara, por meio de sabe sei lá o que, conseguisse produzir resultados como a cura do câncer. Mas para entendermos um pouco disso, temos que entender o contexto da época que João de Deus veio surgir. É bom lembrar que esses curandeiros passaram a aparecer no Brasil sete anos após o fim da Segunda Guerra. Exatamente. Justamente em regiões extremamente pobres. Em 1952, o chamado Dr. Fritz surgiu em Congonhas do Campo, Minas Gerais, por meio do famoso Arigó. Em 1960, outro espírito de médico alemão passou a operar em Recife, Pernambuco. E na década de 90, Antônio Pedreiro ganhou fama com cirurgias expostas. Inclusive, o Antônio Pedreiro é citado num documentário do João de Deus, por meio ali de uma passagem, cara, que chama muito a atenção. Eu assistindo alguns vídeos aqui na internet, tem uma galera que conhece de truques de mágica, que diz que tudo aquilo não passa de truque de ilusão. É um ilusionismo, onde você coloca a mão na frente, aí coloca ali um pedaço de tipo uma amoeba e tira. E aí o povo fica surpreso. Eu já vi isso muito em igreja pentecostal. Tinha muito DVD que o cara fazia justamente isso daí. E o público, nossa, vibrava, cara. Tem até a famosa, o transplante de coração. Só que você colocar aí no YouTube e você vê algo bizarro, um coração de boi, que a mulher tira do peito do cara. Claro, por meio ali de um lençol em cima, ela coloca o coração escondido, né. Mas esses caras não, velho. Quem assistiu o documentário na Netflix, tenho certeza absoluta que ficou chocado com a cena. O cara tinha um problema no coração e estava prestes a morrer. A esposa dele, Sabe, ali, tal do Antônio Pedreiro, que tinha o nome alemão ali de um médium também, um espírito alemão que surgiu sete anos após o fim da Segunda Guerra, começou a operar lá em Goiânia. Na Goiânia já é danado pra acontecer essas coisas, hein. A mulher, então, leva o cara no tal Antônio Pedreiro. O que que acontece? O cara é deitado na maca, o Antônio Pedreiro pega uma lixadeira Bosch com o disco enferrujado. Você consegue ver que o disco tá enferrujado. E quem já trabalhou na área industrial sabe a dificuldade de se usar um disco enferrujado. Mano, e começa a abrir o peito do cara, velho, sem anestesia. O cara esboça ali uma reação de pequeno incômodo, ele até faz assim, mas nada mais que isso. Ele abre o peito do cara e depois, claro, o vídeo é cortado, mas as costelas são separadas e o cara opera o coração dele, as câmaras do coração, válvula horta, tricúspide, bicúspide. Um negócio assim absurdo. E aquilo que médicos não estavam conseguindo tratar já há meses, o cara resolve em 15 minutos, põe tudo no lugar, fecha as costelas do cara, costura o cara e o cara sai de lá bonzinho. E aí você se pergunta, meu irmão, o que que aconteceu? O que que porventura pode ter curado esse cara? Nós estaremos comentando sobre isso no final do vídeo. Por isso, é muito importante que desde já você deixe o seu like, ative o sininho e verifique também sua inscrição neste canal. O curioso é que todos esses caras viviam uma vida dedicada ali àqueles trabalhos que acreditavam ser uma obra de Deus. Mas eles tiveram fins trágicos. Zé Regó morreu ao colidir na contramão. Esse tal Antônio Pedreiro foi atacado por abelhas dentro de um barco. Esse camarada de Pernambuco, ele foi morto pelo caseiro da casa dele a golpes de instrumento cortante. Embora desde já é muito importante que eu diga para você aqui que eu não concorde com esse tipo de prática, mas há de se considerar que nenhuma denúncia envolvendo o tal Arigó ou o tal Antônio Pedreiro tomou conhecimento público. Nem mesmo rumores. Diferente de João de Deus, que desde o início nunca se propôs a viver uma vida celibatária. E aquilo ali é evidenciado no documentário. Ele mesmo fala que é mulherengo, raparigueiro. Ele usa termos inclusive chulos para se referir à mulher e às relações que tinham com ela. Teve diversas esposas, parece que dez filhos. Ele, na primeira denúncia, ele que começou a tomar conhecimento, se refere, olha, vocês sabem que eu como mesmo. Cara, ele usa essas palavras. Vocês sabem que eu como mesmo. Mas fora daqui. Aqui eu não toco em ninguém. Então, ainda que ele não tocasse em ninguém lá dentro, como é que um indivíduo desse pode ser usado por qualquer entidade se ele não vive uma vida celibatária. Se ele não vive uma vida ali onde ele tem que cumprir certas obrigações com a entidade que ele diz, que responde. Cara, o cara chegava a dizer que recebia o rei Salomão. O nível de escrotidão. Então, ele sempre foi um charlatão. Ele chegava ao ponto de dizer que recebia o rei Salomão. E sempre, nunca escondeu de absolutamente ninguém viver uma vida devassa. O documentário prova isso. Algo que ficou evidenciado no vídeo também é que diferente desses outros camaradas, embora eu repita que não concordar com essas práticas, inclusive estão até desaparecidas no Brasil, saiu de moda com a internet, esses camaradas tiveram um momento de iluminação diferente de João de Deus. que veio do garimpo, que chegou a trabalhar no circo, que nunca houve um momento de iluminação. Ele apenas viu que o campo era propício para bancar o místico. Agora, que ele não era usado por entidade alguma é evidenciado até mesmo na forma em que ele se apresentava para as pessoas. Ele, que por tantas vezes cobrou cada centavo de suas apresentações em qualquer lugar, exigia que os eventos fossem cobrados à entrada, vendia da água fluidificada as pílulas, tudo, tudo, em nome de Deus, vendia tudo, quase a cueca dele. e chegava diante das pessoas e dizia que nunca fez nada por dinheiro, que sempre foi um homem extremamente rico porque veio do garimpo. Cara, então, você vê essa falta de coerência na sua mensagem alguém que só pode ser um charlatão. E como todo charlatão, ele precisava manter o quê? O ícone do símbolo, como Caranjilis e tantos outros que já citamos aqui no canal. O símbolo, ele substitui a capacidade de raciocínio como um emoji. Você não precisa mais pensar o que o emoji quer dizer. O que a pessoa quis dizer com o emoji ou uma figurinha. Então, esses indivíduos mantêm apenas o emoji e por trás uma vida devassa. Justamente aquilo que Cristo nunca quis que fizessem dele. Cristo nunca quis manter um símbolo. Talvez, por essa maneira, sempre enfatizava a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Tá, tá bom. Nós já sabemos a história. Canalha, imundo, sujo, deveria estar preso atrás das grades. Infelizmente, cumpre prisão domiciliar porque este é o país que nós vivemos. Mas eu tenho fé que ele ainda vai voltar para trás das grades. Mas, e como explicar? Não, eu nem entrei aqui na questão das denúncias envolvendo o que ele fazia com as mulheres. Todo um modus operandi. Sempre colocando aquela pessoa como uma escolhida no meio da multidão que tem um dom diferenciado, ou seja, alguém que tem um potencial a ser despertado e que precisa dele. O cara chegava ao ponto de enfiar as mãos nas calças, tirar, é, cara, nojento, velho, e dizer que é ectoplasma. Vocês já sabem muito bem, né? Dizer que é ectoplasma. Cara, o negócio assim, nojento. E na frente das pessoas. Ele chegou a tocar em meninas com o pai atrás. Mandava o pai virar de costa, orar para, virar para a parede com os olhos fechados e tocava na menina, velho. E a menina chorando. Ele chegou a fazer o mesmo com mulheres e as mulheres chorando sem entender o que está acontecendo e ele fazendo aqui a porta fechada e os pais da moça do outro lado chorando, é, ouvindo tudo e chorando, mas achando que era um tratamento espiritual. Então, é um cara sem nenhum respeito pelo ser humano. Como é que um indivíduo desse pode cumprir prisão domiciliar? Porque esse é o país que nós vivemos. Então, e é o mesmo modus operandi, sempre nas vítimas, sempre, sempre, sem falar o que ele fez com a filha. O que ele fez com a filha é algo absurdo, meu Deus do céu. Destruiu a vida daquela mulher. Mas como explicar as curas? Porque estão lá. Você não pode negar. Está lá, lá o médico dizendo, rapaz, eu não sei o que aconteceu, não sei onde você foi, não sei para que santo você rezou, mas sua mãe tem outro coração, seu pai tem outro cérebro, isso aqui sumiu. Está lá as curas. quem faz isso? O que aconteceu, cara? A Bíblia fala que havia nos tempos de Jesus o tanque de Betesda, que em aramaico quer dizer casa da bondade. e a Bíblia fala que havia um costume de se dizer que um anjo do Senhor descia e agitava as águas. Em outros estudos dizem que esses tanques eram muito comuns ali naquela época, porque Israel era dominada pelo Império Romano e banhos ao ar livres eram bastante comuns do povo romano, era um costume romano. E alguns desses locais eram consagrados a deuses pagãos. E as pessoas acreditavam que havia cura ali. Não havia um indivíduo que retinha o culto nas mãos, como no caso de João de Deus, que concentrava o poder nas suas mãos. Mas haviam esses locais que ficavam de certa forma ectoplasmados, dessa intenção. Quando eu tocar nas águas, assim que ela se mover por alguma coisa, seja uma uma fontezinha que lá começa a borbulhar embaixo, seja um vento que bate, quando eu tocar eu vou ser curado. Isso acontecia. E as pessoas atribuíam ou a um Deus, a um anjo, cada um segundo a sua fé, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. O interessante é que este fenômeno do tanque de Betesda, casa da bondade, não se repetiu em outros lugares. Não surgiu em nenhum outro momento outros tanques de Betesda espalhados pelo mundo onde o anjo descia e movia as águas. porque em cada local existe ali um contexto específico. No Brasil sempre houve essa figura do indivíduo que vai resolver os seus problemas. Seja o padre, padre em Cícero, seja o prefeito, o delegado, o presidente, o pai. O Brasil é um país carente de pai, que espera que surge alguém na sua vida capaz de resolver, solucionar tudo. É o país mais católico do mundo. Não sei se você sabe. Então, a figura do santo, do homem santo, do homem piedoso, do homem milagroso, milagreiro, é muito difundida, sobretudo, em regiões pobres do país. Evidentemente que aqui o contexto de um tanque de Betesda não funcionaria. O tanque de Betesda tem que ser incorporado a um homem só. Por isso começou a surgir aqui e acolá esses indivíduos ali, no final dos anos 50, até ali meados dos anos 90. Depois parou. Hoje não existe mais porque a estratégia é outra. Certamente irão surgir outras coisas para desviar cada um de nós que tem um propósito, um chamado divino e que ainda não foi despertado a se perder no meio do caminho, a se deparar com um João de Deus e ter a sua vida destruída. Porém, quando o apóstolo Paulo se deparava com esses indivíduos, o que ele fazia? Repreendia e expulsava imediatamente. Foi assim que ele fez com aquela mulher que trazia dinheiro para a cidade tal qual João de Deus. Era força capital, era aquilo que movia a economia da sua cidade. aquela mulher movia a economia daquela cidade, certamente tinha muita influência política, tanto que expulsou o apóstolo Paulo a pedradas depois, o apóstolo Paulo passou e ela diz eis aí, santos homens de Deus. Imediatamente o discernimento de espírito tremendo do apóstolo Paulo repreende a mulher que perde de uma hora para a outra seus poderes. Ali não ficou doutor Fritz, doutor não sei o que, arigói, não ficou o Antônio Conselheiro, não ficou nada. Imediatamente Antônio Pedreiro, nada, sumiu, pum, de uma hora para a outra. Entendido e expulso porque assim tem que ser todo indivíduo que concentre o poder, o milagre na sua própria vida. seja no espiritismo, na igreja católica ou na igreja evangélica, qualquer cidadão que detém essa autoridade que diz que é por meio dele que os fenômenos ocorrem, imediatamente você tem que repreender esse cara em nome, ele pode estar falando de Deus, de Cristo, repreenda em nome de Jesus. Porque o milagre ele é uma experiência individual de cada um. Toda vez que Jesus Cristo ia operar um milagre era um milagre individual. Era uma experiência única na vida de cada um. Não havia uma panaceia, não havia um roteiro a ser seguido. João, a fim de tratar pedra na vesícula de seus pacientes, ele cortava as costas da pessoa. E aí furava uma tesoura aqui e tirava e dizia que a pessoa estava curada. Câncer no cérebro ele enfiava tesoura no nariz e no nariz só se fosse um arpão para chegar até o cérebro, no meio do cérebro. A pessoa era curada por meio da sua própria fé. Nós sabemos o que está reservado para eles. Em teu nome vocês expulsaram demônios, em meu nome vocês curaram, em meu nome vocês fizeram maravilhas, mas apartai de mim vós que praticais a iniquidade. Eram milagres para manter o luxo de suas vidas. Eles entenderam que poderiam ser um instrumento de desvio da fé da pessoa, porque essa pessoa agora que acredita que foi curada não acredita mais que ela pode viver uma experiência transcendental por meio do seu milagre. Cristo primeiro curava a alma, tocava, se relacionava, depois ele curava o corpo. Esses indivíduos não. Esses indivíduos eles curam o corpo e destroem sua alma. Muito triste vermos que hoje nós encontramos exatamente o mesmo modus operandi em muitas instituições evangélicas. Indivíduos retendo o poder. Ainda que não digam diretamente que é por meio deles, mas todo o contexto tal qual o documentário de João de Deus mostra, desde as pousadas, desde a água, tudo dizendo ali que sendo um suporte para que o fulano brilhe, o ciclano, sua mensagem, é a mesma coisa que nós vemos, poder retido e não compartilhado. eis que nos últimos dias derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Eles não têm o poder. O milagre é uma experiência individual que vai te fazer evoluir com Cristo. A sua fé te salvou. Curta o vídeo, compartilhe, se inscreve no canal e a paz pela espada.